Oi fubá do céu, tudo bom com vocês? Tô de férias, é do céu, tô de férias, meu Deus Meu Deus, se eu contar pra vocês o que que aconteceu Ai fubá do céu, vou sair de férias agora E aí eu falei assim, vou no lugar que tem piscina Então vou me depilar, né? Porque tem uns pelos aqui, um capucho de pelos Nem pra ser peludo eu presto Eu tenho umas moitas de pelos em tudo quanto é lugar do corpo E no peito tem um pouco Falei assim, vou comprar um creme depilatório Comprei do mais barato, não negue pra vocês Mas daí, olha como que pobre Só nasceu pra pelegrinar mesmo fubá do céu Passei o negócio no meu peito Deu 10 minutos, começou a piriricar, piriricar, piriricar Não aguentei, fui tomar banho Comeu tudo o couro do meu peito Comeu? Ai! Gente, tá parecendo o couro de bife Deixa eu mostrar um pedacinho aqui pra vocês verem Olha a situação que eu tô Olha lá, ó Olha o fubá Coisa mais feia, o grosseiro Ai, eu tô com o bico do peito comido, fubá Parece que o bicho morder Como que eu vou agora? Será que eles vão deixar ele entrar na piscina? Eu vou ter que passar na loja e vou comprar um maiô Porque daí tampa tudo, né? Eles não veem o grosseiro Imagina a hora que eu pular na piscina A criança lá, mãe do céu O homem tudo empipocado pulou na piscina E eu? Ai, fubá do céu Eu não tenho sorte Mas eu vou Eu vou do mesmo jeito Tô arrumando minhas coisas aqui, ó Acabei de recolher roupa Tô vendo qual que eu vou levar Qual que eu não vou Tô assistindo aqui, ó O Rico Ele tá dando uma entrevista pro... Pro Léo Dias, né? Tô aprendendo como que faz pra ser famoso Eu sou rico Quando eu consigo ser famoso Eu tenho que conseguir também, fubá Gente, por favor Silvio Santos Me ajuda Eu preciso ganhar dinheiro Preciso comprar uma casa Um carro E... Ai, não aguento mais pra alegrinar Eu tô indo de carona Pro lugar que eu vou E nem é longe É duas cidades Que é onde que o meu dinheiro deu pra chegar O ano que vem Eu preciso ir pro Nordeste, gente Uma praia finíssima Levar quantas pessoas quiserem E pagar Então, ó Se vocês gostam dos meus vídeos Se inscreva no canal, fubá Tô levando vocês pra sair de férias comigo Tô me sentindo O Chaves em Acapulco Se inscreva, fubá Eu vou ficar louco de contente, viu? Aperte o joinha também pro YouTube Ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Que daí Ele vai mandar mais vídeo pro celular de vocês Aperte o sininho pro YouTube Avisão vocês tem vídeo novo E vamos que vamos de férias, fubá Só... Só o glamour Só não posso dizer que tem sol Porque tá com tempo de chuva lá fora Deixa eu ver se dá pra vocês verem Ai, que situação, meu Deus do céu Tá chovendo faz três dias Ó, e com chuva Com pobreza Com peito comido Mas que eu vou Eu vou Bom, já tô roubando minhas coisas aqui, ó Coloquei uns creminho que eu vou levar alguma coisa Isso aqui é meu cosmético Isso aqui é duas mudinhas de roupa Mas é porque eu só vou ficar dois dias, né, gente? Não tem por que ficar mais que isso O problema É que a minha mala tá quebrada Então eu deixei aqui pra guardar as roupas de mulher Pra fazer usida peluda Quando eu fizer pra vocês Aonde que eu vou pôr minhas roupas agora, fubá do céu? Eu tô vendo que eu vou ter que esvaziar uma caixa de papelão aqui Eu acho que eu vou levar minhas coisas na caixa de papelão, né? O que que tem a ver? Quer saber? Pobre se vira, querida Pera aí Isso aqui ia pro lixo A sorte não deu tempo Nossa Ai, vocês veem essa bagunça que tá aqui, ó Pra mim arrumar Depois eu vou cortar de pele Mas depois, esse aqui é tudo presente Que eu abrindo seis Do... Abrindo as coisas Tá feita a mala, meu amor Já viajei em ônibus E situação pior Aqui eu ajeito minha roupa certinho, ó Só colocar tudo apartadinho, fubá Ninguém nem percebe, ó Cabe a roupa aqui Vou levar meu... Como fala? Meu travesseiro Porque vai saber o grosseiro que tem travesseiro lá Não sei que espécie de pessoa que dormiu naquelas camas lá Não sei nem se a pessoa é vacinada Que de grosseiro já basta eu com meu peito aqui, né? Coloca aqui certinho Gente, ninguém diz Olha, vai caber tudo Da minha mala finíssima de Paris Paris do Norte, né? As cueca, né? Como que eu vou ficar sem cueca lá? Nossa, e os produtos meus de beleza Eu tenho que pôr tudo dentro de uma sacolinha, né? Olha, fala vocês Sacolinha na vida do pobre, gente É tudo Ai, meu Deus do céu Que situação Pronto, querida Tá feita a minha mala, fubá Cortar minha unha aqui Tá parecendo uma foice Imagina Olha, gente, que tarde do céu Chegar lá, como eu falasse Nossa, mas é um sobrinho dos educação Que tá chegando aqui Imagina, eu vou pular de mergulhão na piscina Se eu puder entrar na piscina, né, querida? Porque além do peito Tá tudo comido O rego tá em carne viva Ai, gente Se vocês verem o meu rego Que jeito que tá As horas que a gente Não andam mostrando o rego por aí, né? Mas eu não posso usar o fio dental Porque senão é um grosseiro de um lado O fio no meio E o grosseiro do outro Tá feia a coisa, fubá do céu Vou ter que usar o maiô O maiô finíssimo Daquele que tampa tudo Da década de 80 Então eu não posso ir lá Com essa unha desse jeito Porque senão Eu chego lá Conforme eu vou nadando de mergulhão Eu vou ranhando os olhos da turma Será que eles vão deixar ela entrar na piscina? Gente, por Deus do céu Tem que deixar a unha bem aparadinha Unha de sapatão, querida Ah lá, gente A Maíra chegou Já vim buscar eu Vai com nós também, minha amiga Que é das antigas Da época que tu só tinha mato Já viu ela no canal Olha, afazada É só raiz Nós vamos só barnear as coisas aqui Ai, que... Hã? Nem claro que ela vai Da caixa aí Não, eu levo um colo Vai só uma dar, gente Ai, não pode fartar A carne finíssima aqui, ó Ai, meu Deus Você tá levando tênis, Maíra? Não Tá? Não Mas o que é essa caixa? É uns cachorrinhos que eu vou doar A hora que chegar lá Você tem vergonha na cara O youtuber não comprou uma mochila Pra morrer de barriga a roupa Olha aqui, ó Olha aqui, ó Pare de fazer com essa vergonha Não tem vergonha na sua cara Definitivamente não tem Apague isso Um oferecimento iraci Olha a pessoa finíssima Que nós viemos bardear aqui Pra ir com nós Olha, parece um fim de gente rico Eu pensei que eu tava na porta Na casa do prefeito Ai, olha o cachorrinho aqui Vem aqui Vem aqui Vai ad caber Vai amontoando aí Vai amontoando Estourou? Estourou tudo na cerveja? Estourou? Não, estourou só Sem pra fora Será que dá pra fazer? Ah, não tem problema Por a canela lá dentro Por esse Tem a situação que vai as coisas ali, gente Tudo empiado Aquela boa coisa Olha, meu Deus do céu Gente, por Deus do céu Parece que eu tô vindo do Paraguai Olha lá, ó Olha a situação Bicha, você tá indo com essa mala chique Pra me tombar, né? Lá Não posso falar besteira Vira a sua mala ali dentro Gente Vai acabar com a minha mala Qual é a sua mala? A minha mala é... Depois eu mostro a minha mala Pare de falar da minha mala Gente, estourou o zíper da minha mala As coisas tá tudo afundando na minha mala Olha lá Olha, meu grosseiro Foi passar creme depilatório Olha que feiura Tem o que inventar mais, gente Ai, Baira Por isso que eu queria ser sapatão Não precisa Pode ir peluda Que todo mundo aceita Sapatão é tão prático mesmo Não precisa ficar inventando moto Todo enviado é uma bosta Olha a situação Será que vão deixar eu entrar na piscina Com o grosseiro? Ah, vai sim Tem três de ele pulando na piscina Que essa dele joga Que você pula Lá, pula três fora Ai, que horror Você viu o bicho do meu grosseiro? Olha que situação Não, eu fui passar o creme depilatório A hora que eu vi Mas ferveu Agora pronto Barriguinho de Guaru e um grosseiro Que que vai Ai, que baixa Vambora Paremos agora aqui Para abastecer, gente do céu Ai, tá uma delícia Que é uma maravilha Minha mala finíssima aqui Com as coisas Moambeiro Você já me lembrou de moambeiro? Ai, tô levando a minha garrafinha, gente do céu Porque eu preciso dormir com a garrafinha Do lado da cama Mostra a minha garrafinha Ai, meu Deus do céu Ai, tá uma maravilha Nós já estamos na outra cidade Na cidade vizinha Paramos aqui para colocar gasolina A coitadinha aqui que vai com a boca seca A minha gasolina já tá aqui, gente Eu só tô bebendo água Eu só vou beber água e chega lá Gente, mas meu grosseiro tá beriricando Beriricando Nossa, mas tá ardendo meu grosseiro Por causa desse negócio aqui, ó Passe mais coisa Nossa, deixa eu ver como que tá Vai para o acerto Enrolar no meu saco Nossa, gente Por Deus do céu Por favor, Silvio Santos Moço, põe gasolina barata Por amor de Deus Existe? Existe Aquela que é batizada com as coisas O filho sabe bem aonde que tá essa gasolina barata Levanta essa gasolina por mim, por favor Da gasolina da mais barata, moço Por amor de Deus Ah, a outra é aqui Não, de barata A lá, mandou não é para bomba barata Aqui é dos ricos Do aditivado, né Só para a Ferrari, Mustang Vai ficar aditivada A Audi Vai com 100 reais aditivado Ele olhou assim para nós Olhou para o nosso pé Olhou para o nosso dói E falou Vocês, é na bomba de baixo Ai, meu Deus do céu Gente, olha O frentista aqui é tão bonito Que se ele me desse uma chance Eu largava do canal na hora Perdi amizade com vocês Fugia com o frentista Ia viver de amor Amor e gasolina Amor e gasolina Já me falou Maria é gasolina Eu tenho fubá e gasolina também Ai, meu Deus É fubá e gasolina Maíra combustível E... E gregorio de canal Meu Deus do céu Que moça bonita Por causa de uma mulher dessa Eu vim embora Para o Itacoa e Tubi E fosse me arrancar feijão Eu jamais, querida Jamais Eu vou arrancar feijão Já sofri demais Vem que posso me arrancar feijão Do joelho Mas eu vim Ai, meu Deus Andar com o sapatão Não dá por causa disso Ai, creda Tem que parar Andar com o sapatão Não, é bonita Não, não é bonita, querida Bonita é nóis Ela é linda Deseja uma mulher rica Pelo amor de Deus Imagina Viver de amor no feijãozado Já viu o jeito bonito Ah, não Eu é daqui para lá Não, eu quero homem rico Pobre passa eu Pobre não vinga Não vinga Imagina Mas nunca nesse Brasil Eu é daqui para arriba, querida É para filho de Chico Santo E para lá Tchau, obrigada Tchau, moço Ai, nem agradeceu a nós Nossa Que extraordinário Jogou a gasolina e tchau Ele agradeceu Só que a gente estava gravando É um cara de mulher Olha, gente Eu estava lá estreito Numa situação aqui Que se a turma iludisse Nós, nós já ficávamos por aqui mesmo Sem iludir Já está aqui Chorrasqueira Carna Nossa, muamba Que cheio, eu vim até desse jeito Mas a gente se iludisse Nossa Você não sabe Nós nunca faz E vamos que vamos agarrar outro rumo, né Vamos para a próxima cidade Vamos ver se nós guardamos casado Porque esse ano Amanhã Ah, imagina virar um ano Tudo casado Nós tem Deus abençoe Casado gente rica Eu não vou arrancar feijão Com você não Vai sim Já arrancou uma vez O que que não pode Do prato, querida Só do prato A perdida de hoje Música 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 Música